Eletricidade que paira entre nós Relâmpago que permanece As pontes são instáveis Mas os espaços são firmes Dançando com as incertezas Momento Em crescendo Em olhares de encantamento Abrindo janelas para outros mundos Fontes de água e de fogo Rosto eterno como uma montanha O diálogo em silêncio Da alma e do corpo em sintonia Riachos da tua pele ainda escorrem na minha A chama que nos trapou A dançar no meu coração ainda como uma labareda O primeiro beijo A urgência da tua pele A minha sede no teu fogo O teu cheiro com o que habita na minha respiração Madrugada de esperança Jardim de rosas azulis A galope A galope E depois com asas E se a trovoada chegares E as nuvens passarem por nós Abraçar-te-ei No meio da tempestade De mão dada Desfazemos-nos Até ser só a incandescência E deixamos de sentir o tempo E deixamos de sentir o tempo E deixamos de sentir o tempo